Hoje o nosso vídeo chama-se Chantilly na cara. Eu vou fazer uma pergunta, ou o Valérico vai responder. Se ele acertar, eu levo com Chantilly na cara. Se ele acertar, leva eu. Por isso vamos começar. A minha primeira pergunta é, qual a profissão que eu sonhava de ter em criança? Eu estou sempre a dizer que tens tempo. Não tens que pensar nada, vai, sem matota, sem matota. Tenho que pensar, eu sei. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Eu não sei o termo técnico correto. Um, zero, vai. Um bocado à pressa. Qual é que é a tua resposta? Aquelas acrobatas do circo. Não sei o nome certo, mas achei que era a verdade para o circo. Sim. Uhu, está na cara dela. Um pouquinho, um pouco de estranho. Eu quero dizer... Não. Não. Eu vou não sair. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Próxima pergunta. Em pequena, comia uma coisa muito estranha. O que era? Comeste uma vez ou comias normalmente? Comia normalmente. Estás a gozar. Vamos ver a resposta dele. Carne de cavalo. Não, isso não é estranho. Os pediatras não mandavam as pessoas comerem isso. Não é isso? Não. Óbvio que não. É o quê? Comia pão com manteiga e açúcar. Ah, é isso? É habitual. As pessoas comerem manteiga com açúcar. Mas essa pergunta tem que se está melhor. Não, não, não. O que é que eu comia que era estranho é pequena. Carne de cavalo também? Não, isso é normal. Os pediatras mandavam comer e minha mãe faziam todos os pediatras... Ai, o que os pediatras pediam. Ema, como é que é? Eu sei. Eu sei. Vai. Três. Dois. Um. E... Tudo lindo, tudo lindo. Espera, espera que isso ainda não está. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Uma barbicha. Oh, que lindo, que lindo, que lindo. Espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Não. Vem, faz uma pergunta. Próxima pergunta. Quando estou nervosa, o que destranho me acontece? Quando estás nervosa o que destranho me acontece? Sim, porque é tipo estranho em mim. Ai, tanta coisa. É juro, estas perguntas são muito ambíguas. Não, 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 não. Há uma coisa que é muito esquisita quando estou nervosa. E tu próprio até no outro dia disseste, já estou a dar muitas ajudas. Não sei, acho que é isto, mas pronto. O quê? Vês? Dei muita ajuda. Não, tipo... Dei muita ajuda. Dei muita ajuda. Dei muita ajuda. Esta eu não devia te contar. Está bem. Posso? Tenho que fazer outra pergunta. Não, esta eu não devia te contar. Oh, está bem. Porque eu ajudei. Porque isso aconteceu no outro dia. Oh, está bem, está bem. Não, não, não. Não, 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 não. Sim, o meu âmbito superior começa a ter uma vez. Mas pronto, eu ajudei. Está certo. Outra pergunta. Espera, agora tenho que pensar. Agora vou fazer uma fácil. É, pois. A minha já não fazia nada. O que é que eu faço habitualmente... Ai, parece-me uma indiana. O que é que eu faço habitualmente que estás sempre a reclamar comigo? Eu já sei. Como é que eu escrevi, César? Diz. Ah, digo. Estás sempre assim com os pés, tipo macaco. É. Amor. Há bocado fui amigo. Não, amor. Não abuses da tua sorte. Amor, não abuses. Não vale a pena. Não. Olha os meus olhos. Não vossas os meus olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira. Tira a mão. Tira a mão daí. Tira. Vai ser pior para ti. Tira a mão. Tira a mão. Não consigo respirar. Tá bom. Ah, não cabe a mão. Ainda vou ao ginásio, amor. Amor, já não... Vai. Vai. Vai, lindas. Que susto. Estás preparada? Para agora, vou levar sempre com isto. Sim. Porque eu vi perguntas bem fáceis. Não sabia. Eu não sabia que tipo de tu acertasses a levar. Eu disse. Pronto, vá mal. Qual é a minha comida favorita? Salsicha. Salsicha enrolada em couve lombarda. Salsicha enrolada em couve lombarda. Como é óbvio. Pois, não é fácil. Se é que... Eu não queria... Vai ficar outra burro. É burro. É burro. É burro. E agora o que é que vai acontecer? Vai ser... Pit. Ai, vamos lá outra vez então. Gostas? 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 Hummm, que bonzinho. Hummm, um pacuquinho. Hummm, mais um bocadinho. Hummm, mais um bocadinho. Hummm, hoje em casa. Não, tu já vais sair de casa. Mas eu ainda vou sair de casa. Tem todos para tratar. Eu me leste. Ai, eu quero a ser. Eu deixo estragar a roupa também que vai levar a subir. Eu tenho olhos. Eu deixo ficar isto. Pois sabe. É, estás lindo. Segunda pergunta, estás preparada? Já. Esta é, podes falhar. Diz. Qual é o meu hobby favorito? Ficar em casa a ver televisão. Hummm, não. Ou então passear comigo e com os cabelos. Já errou. Então falei o quê? Eu ia ao cinema. Ai, ganhandra! É mentira esse seu hobby. Agora é mentira. É verdade, é mentira. É verdade, é mentira. Já chega, vá. Não vou estragar isso tudo. E depois quem vai limpar sou eu. Hummm. Amor, não passas nos olhos, por favor. Tira a mão. E não me passas no nariz. Depois eu não respiro. E eu fico mal disposta. Tira a mão. Tira a mão. No pescoço também não. Não, vanda lá. Tira a mão. Não. Vá, 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 vá. Olha, vai nos olhos. Não, não. No pescoço também não. Não me passas isso, amor. Tu sabes que eu não faço nada disso. Para. 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 Não me parece no vídeo, ela. É o que importa, é o meu parecer. Vai. Próxima pergunta. A última. Próxima pergunta. Qual é a parte? Ah, espera aí. Deixa-me ver. Tu acertaste quantas? Uma. Três? Não, três. Duas! Duas, duas. Vou acertar as tuas, e eu? Uma. Até agora. Até agora uma? Ah, está bem. Qual, é extra gosto. Qual é a parte do teu corpo que eu gosto mais? Só os meus olhos, não, os meus dentes. O meu nariz. Estou acertado, só os olhos. Ah. Mas devia considerar errado que começaste com muitas coisas, mas... Eu disse os meus olhos! Mas não gastaste de dente, E tu fizeste cara de parvo? Porque eu ia levar com o agente que eu vi. Boa, e vais mesmo É último Só não vou meter mais porque eu não sou mazinha Agora vai ser assim Vai ser tudo assim, tudo nesta carinha Tudo nesta carinha de bebê Que lindo Aparece amor aqui As pessoas querem ver esta beleza De cabelo espetado Cabelo em pé Para Tão lindinho Ei Não surges da casa quem vai limpar sou eu Já basta ser feio Agora está tudo branco Não há quem mereça Não há quem mereça Estou toda branca Passa aqui e olha a cor que sai O que é que foi? Estava no desgosto? Não estou cheio disto Bem feita E pronto, terminou assim o nosso vídeo E patámos Mas pronto Foi divertido Maravilhoso Foi divertido ou não foi? Diz a verdade Quem desiste ideias geniais? Quem? Eu não Eu copio Eu copio Eu copio tudo das youtubers Copio mesmo Por que isto me dá a mal às vezes? Eu não sei